Olha pra isso, rapaziada! Que soltura humilhante aí, ó! Careca de 60 metros, TCN 70 por 105, mano! Olha pra isso! Soltura zero por hora! Olha pra isso, mano! Obrigado, meu Deus! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Chuta, TCN! Respeita! 70 por 105, careca de 60 metros aí, ó! Na cabeça, mano! Olha pro tamanho disso, rapaziada!